Foi numa festa de gado que eu vi essa cena bela Uma nuvilha famosa que escapou pela cancela O patrão chamou o baqueiro, monte logo em sua cela Bote o cavalo na pista, segure no rabo dela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, minha nuvilha amarela O locutor repetiu aquela frase singela Quando a multidão aprova, o malandro logo apela Quando passava morena, bonita como a gazela A macharada gritava, deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, minha nuvilha amarela Quando o forró começou, eu fui dançar com Isabela Uma morena mais bonita, do que a atriz de novela O cantor muito malandro, só reparava pra ela Pra não perder pro artista, fiquei agarrado nela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, minha nuvilha amarela Ao passar da meia-noite, saí da festa com ela Só acordei de manhã, com o sol pela janela O locutor já dizia, quero os vaqueiros na cela Mas hoje tem que ser bom, pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela, porque eu não posso perder Minha nuvilha amarela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder, minha nuvilha amarela Passe a mão no rabo dela, sets a mão no rabo dela